Jorge Santos, setor leste, na torcida aqui pelos meninos no cavalo com alças. Mariana Meirelles, na torcida pela Marcela do Colégio Pinheiro Guimarães, do Rio de Janeiro. Platini. Platini Reis, um abraço. Aí o atleta fazendo os seus exercícios, são volteios, alguns exercícios obrigatórios, como transportes. Ele fez aí a sua saída em russas.